Que gol foi esse? Nossa! Acabou o vídeo! Se você já é ou sonha em ser um jogador profissional, eu aconselho você a clicar agora no primeiro link da descrição. DSFootball, mandando atletas para o mundo. Salve! Salve! Bom dia nesse dia maravilhoso, nessa terra maravilhosa de meu Deus! Olha, dá um giro. Olha o campo como está bonito hoje. Estamos diretamente do clube Santa Rita. Logo mais estaremos no nosso CT, mas ainda não, ainda estamos aqui no Santa Rita. Passarinhos cantam. Aliás, quem ficou sem entrar no canal aí nos últimos dois vídeos, viu que a gente mudou para umbro. E agora o pé é umbro. Isso aqui é de 2019. 2019. 2019. Copa Youtubers. Já estava prevendo aqui. Sabia de algo. E esse dia foi... Nossa! Esse dia foi onde saiu um dos gols mais bonitos daquele ano, que eu estava com essa camisa aqui. Bota na tela. Bota na tela, Vaguinho. Jove, todo mundo diz prazo. Lena, v массa que mais respira. Sófe plo direlo. Vamos Google, vamos Google! Vamos Google! Inportivo! Yeah, come now! Mão! Deve mundo уже��. No jogo! Ah! Mão! Vão para, 1939. Quem fez esse gol aí foi o Castanhari, viu? Sim. Moleque com qualidade. Você vê só. Deu o tapa ali, tava difícil aquele gol. Antes o Diegão. Amigão de todos. Amigo de todos. Deu dois cortes bonitos. Sim. Tocou no Japa. Japa olhou. Bezeca. Chapéu. Ah, o chapéu foi no Mitú. Mitú, tudo bem, Mitú? Tamo junto. Nunca morrerá esse chapéu. E gol do Castanhari. Mas o que eu vou fazer hoje, ó? A gente trouxe o filme ali, ó. Trouxemos o Tuba versus o Higuinho, ó. O Tuba tá ensinando o Higuinho a fazer futebol ali, que o Tuba é viciado em futebol. Então hoje teremos estagiário versus o Higuinho. Sim. Quem você acha que vence? Rapaz. E o Higuinho cresceu. Ele já tá na altura do estagiário. Já virou Igor, cara. Mais um pouco ele virigão. Ele falou que eu já posso ser o pai nesse canal. Ter o filho do Higuinho. Higuinho, Higuinho. Higuinho. Pode arrumar, hein? Fala igual o Igorzinho. Higuinho. Higuinho, vagabundo. Você aposta em quem? Vem baixinho aqui, vem baixinho aqui. Não posso falar alto que compromete o trabalho. Eu acho que eu vou no Tuba, hein? Tuba. Eu aposto na experiência. Higuinho tá treinando. Tá, eu tô treinando. Higuinho tá treinando. Tá treinando, verdade. Higuinho treinando todo dia. Pra você ver. O que a gente vai fazer no vídeo? Vamos ver quem vai ser o goleiro que fica mais tempo sem levar gol. Depois a gente... Quem ficou menos tempo sem tomar gol. Mate uns pênaltis neles, né? Pra ver quem defende um pênalti. Sim. E quem fica mais tempo sem levar gol. Se levar gol muito rápido, não ganha nada. Mas olha o que a gente tem pra eles aqui, vem. O melhor goleiro vai levar uma mala misteriosa. Uau, mala misteriosa. Com uma luva pro. O vice campeão vai levar uma jaca da ombro, uma caneleira e uma luva pro. Nossa senhora, esse kit explosivo, cara. Olha essa mochila muito foda, cara. Eu quero... Nossa, cara. O patrão já falou demais. Vamos pra atividade. Mas não vamos fazer um negócio diferente pra começar. Eles vão começar sem as luvas. Porque eles vão sentir a dificuldade que é trabalhar nas raízes do futebol brasileiro. Vai depois eles conquistar o filé mião. É assim que se faz na vida. Eu não vou falar nada não, mas eu botei em você. Tchau, tuba! Nossa! Aí é com o Bruno. E olha que eu botei em você. Foi mal. E aí, o próximo. Próximo. Não corta isso, hein, Maguinho. Não corta. Deixa eu rolar. Pelo amor de Deus. Já trocou o goleiro. Se ele errar agora, você tira. Não é. Olha o chacão. Aquilo é fake não, meu camarada. Aquilo é fake. Tchau, tuba! Tchau, tuba! Tchau, tuba! Eu não botei em você, então eu quero é te eliminar mesmo. Vou pegar. E aí, o primeiro é foda. Tchau, tuba! Tchau, tuba! Tchau, tuba! Tchau, tuba! Tchau, tuba! Acontece. É raro. E eu tô me especializando nessa porrada, hein. Tá, você sentiu certo o gol. De repente, pau! Rola uma ativa. Eu tô me especializando nessa porrada. E não faço esse rolê. Tchau, tuba! Deus é foda! Tuba! Tchau! V Resources. chute reto aí o iguinho disse que tem uma queixa não porque a bola bate vai para trás não é segurança segurança e fica sem segurança que a bola bate aquela rasteira aquela nota bateu e entrou que você acha igual melhor da luva para os meninos a favor do melhor desempenho da luva pra ele tá bom essa tentá-la que o tuba gosta não adianta se poluva e não chegar na bola oi 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 professor maurílio sampaio especialista em fisiologia do esporte um dos caras mais renomados do futebol brasileiro lá na sampa só que era excelente clínica de reabilitação fortalecimento condicionamento físico fisiologia e fisioterapia do esporte e aí ele disse que eu tenho o mais forte conjunto de perna do futebol brasileiro o mais forte conjunto que ele já trabalhou e eu sou o mais fraco que ele tem o pé mais preciso depois do beco e não cresce que era foi preso é de sombra e meia no rei que é mesmo sem a boi a mala oi mas que se ele é de se naquilo que ela tem nem de não pois velha espécie a gente para a isolada de a sua vez a galã e oi 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 olha a prova da bicicleta o seguinte agora como teve muita defesa da hora os dois mostraram que merece sim eu vou dar empate nessa primeira rodada porque a cinco do tubo foram mais de trás sim e as quatro liguei informar da frente mas teve umas no meio não foi mais um belo domingo é empatado quem pegava o cada um já levou uma uva é agora eu quero ver quem pegar o primeiro pênalti um pegou o outro não acabou não tem erro você cobra no guinho eu cobro no tubo tá bom e aí a gente vê quem vai ser o melhor goleiro porque eu quero que vence você que é o tubo então não vai ter você tá bom aquele miguezinho tá bom Se inscreva no canal. 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 Lógico que eu uso, né? Tem que usar no jogo, né? O campeonato é obrigatório. O campeonato é obrigatório. Que coisa maravilhosa. Grande abraço. Dá um abraço aí. Tchau. Chega muito perto. Tchau. Até o próximo. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Se você assiste um monte de vídeo no Se Inscreveu, se inscreve, irmão. E compartilha com seus amigos no WhatsApp. Deixa um comentário. Porque o YouTube não tá entregando mais e entrega você pra nós. Por favor, bicho. Vai ter muito conteúdo, mas... Orra, meu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.